E a fale município Aileu, ministro joventude de esporto, arte e cultura, apoio orçamento do dólar Rijon Lima, batividade de esporto comunitário, rode comemora loron restauração independência 20 de maio, badalaronulores em rua e município Aileu. Turma e da companhia de informação completa, russi jornalista, artetel e destacado município Aileu, Tomás Saldanha e a terreno. Obrigado pelo estúdio central, ouvintes, telespectadores, rádio, televisão, timor-leste. Informação neve, russi município Aileu, ato relata, veita, botira, marca, ligado ou comemoração loron restauração independência, badalaronulo, recém rua e município Aileu, dadá unê, ministro joventude de esporto, arte e cultura, apoio orçamento do dólar Rijon Lima, maia e município Aileu, de liu e reposto administrativo Aileu Vila. Nunei, beli, encaixa de esporto comunitário xira, rode comemora loron nacional neia e município Aileu. Tambanei, ato atena informação completa, conava de esporto comunitário nian, iha onahone sorin, presidente e comissão organizadora, ba atividade de esporto comunitário, se relata informação completa, ba ita, turma ita, acompanha muito, dedo. Mais ou menos, ita, veli, explica ito, an, quando, ba, atividade de esporto comunitário, neve, maka, ita, se, enkaisemos, iha, loron, restauração independência, badalar, ruo nulure, sinru, e município, alfa, bom. Oke, dia, go, obrigada. Ini, ato, ato, red, ba, ita, uto, kata, amus, si, amus, si, parta tolu, hatang confianza, si, sinura, amistadur posto, pata tolu, nema, canessan, centro juventude, centro juvenil, no, arai, clara, nefcê, hujetan confianza, si, sinura, amistadur, pa oportunidade, ma, atu, ha, halau, jogu de esporto comunitário, no, amnisa, anessa, comissão organizadora, e, ao mesmo tempo, ha, anessamos, presidente, comissão organizadora, ba, comemorar, ah, jogu de esporto comunitário, atu, ah, celebramos, loron, restauração independência, nomos, halibur, halibur, comunidade, siri, e suco, siri, hotu, ok entre suco, sinura, e suco, ah, i, ah, iliu, munisipu, iliu kare, iha, neba, ita, atividade de esporto, si, da, se, da, de, maka, ita, ingkaisan iha, neba, ami, prepara atividade de esporto, ni,ha, primeru, futsal, ba, mane, vo, libol, ba, fe, to halay taru, pa labarik sir, fe, to, no mane, no daratali, entre E aí Como demora o orçamento, agora não, a minha comissão se encontra, se encontra o orçamento, e depois a minha comissão se encontra, se marca o orçamento. Agora, a minha comissão se encontra, se encontra o orçamento, a minha comissão se encontra. A minha comissão se encontra, se encontra o orçamento, a minha comissão, a minha comissão e a minha comissão se encontra. E a atividade, se encontra hoje em dia, primeiro lugar, no segundo lugar, se encontra o orçamento, se encontra o orçamento. A minha comissão se encontra, se encontra o orçamento, a minha comissão se encontra, se encontra o orçamento. Sim, se encontra o orçamento. Sim. A minha comissão é a minha comissão. se posto ciré não fundos neve mais direto em gerar ebe a cooperação serviço na entrega de poste mais ou menos total fundos ter informação neve ea tem forma sana minha etapa tal fundos mais e postelio vila mc5 mil e não vai primeiro lugar nes amin conto nesse dia em foca de bagunça de maio como orçamento metade entao jogunin salão de cala para ter livre com unidade ali Obrigado. 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 E aí 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 E aí